Olá, boa tarde. O governo vai anunciar logo mais a edição de uma medida provisória para solucionar o déficit de geração hídrica. O ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, vai conversar com a imprensa sobre o assunto. E o repórter Paulo La Sálvia já está no Ministério e nos traz outras informações. Olá, Paulo. Boa tarde. Como é que vai funcionar essa medida provisória? Boa tarde, Isabela e a todos que nos assistem na TV NBR. Antes de explicar como vai funcionar a medida provisória sobre o déficit de energia hídrica, vale a pena falar um pouco como funciona o sistema elétrico brasileiro. As geradoras de energia elétrica se comprometem em leilões a entregar uma certa quantidade de energia elétrica para as distribuidoras no país. Essa quantidade de energia elétrica é contratada e as geradoras de energia elétrica seguem regras em contratos para fazer esse fornecimento. Só que nos últimos dois anos, devido ao período seco prolongado que o país está passando, com uma drástica redução nas chuvas, as geradoras de energia elétrica tiveram dificuldade de entregar a energia contratada às distribuidoras de energia elétrica e tiveram que recorrer ao mercado livre para comprar à vista essa energia elétrica. Como a procura no mercado livre foi grande devido à falta de chuvas no país, o preço dessa energia elétrica comprada no mercado livre aumentou muito. Em alguns casos aumentou mais de três vezes. E as geradoras de energia elétrica assumiram uma dívida, um passivo, junto a bancos públicos e a bancos privados. Agora, a medida provisória prevê que esse passivo seja recuperado pelas geradoras de energia elétrica com a extensão dos contratos firmados com as distribuidoras por um período de até 15 anos, sempre sob a supervisão da Agência Nacional de Energia Elétrica. O Ministério de Minas e Energia informou que essa recuperação dessa dívida, desse passivo, não vai impactar nas contas de luz cobradas dos consumidores. Mas esse e outros pontos vão ser explicados pelo Ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, numa entrevista coletiva que vai ser concedida daqui a pouco aqui no Ministério de Minas e Energia. Agora, para as geradoras de energia elétrica participarem dessa medida provisória e fazerem essa repactuação nesses contratos junto às distribuidoras, precisam abrir mão das ações judiciais que pedem na Justiça a isenção do pagamento dessa dívida, desse passivo que foi contraído a partir da compra da energia no mercado à vista brasileiro. Voltamos com você no estúdio, Isabela. Tá certo, Paulo. Muito obrigada pelas explicações e nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou com a transmissão ao vivo da entrevista no Ministério de Minas e Energia. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. A TV do Governo Federal.